O que é uma função? Uma função é uma regra que relaciona dois valores. Olha só, eu tenho aqui a seguinte regra. Regra do Uber, né? Quanto que o Uber custa em função da distância? Vou pegar aqui em vermelho. Ah, o Uber custa R$ 5,00 para ele virar a chave, mais R$ 2,00 por distância. Vai ser dada em quilômetros, por exemplo. Essa é a função custo do Uber em função da distância percorrida. Se eu chamo o Uber e percorro 1 quilômetro, então eu coloco 1 em todo lugar que tenha a distância. 5 vezes 2, bom, mais 2 vezes 1. Quanto que deu isso? 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Se, se, se você mora mais longe ou está indo para um lugar mais distante, você vai pegar e colocar, vai percorrer 2 quilômetros. Ah, então quer dizer que o custo do Uber para 2 quilômetros, eu ponho 2 em todo lugar que tenha a letra D, todo lugar, vai ser R$ 5,00 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Ah, mas eu tenho um colega que ele mora mais longe, ele está indo tudo para a mesma festa. Esse aqui mora perto da festa, esse aqui mora mais ou menos, e esse aqui mora mais longe, ele mora 3 quilômetros da festa. Então, o custo para 3 quilômetros de distância, eu coloco 3 em todo lugar que tenha a letra D. 5 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Então, isso aqui é uma função, função custo com relação à distância, certo? Essa função custo depende da distância, certo? Então, o custo é uma variável que depende. Por que variável? Porque varia, porque tem um coleguinha que mora 1 quilômetro, tem um coleguinha que mora 2 quilômetros, tem um coleguinha que mora 3 quilômetros, tem outro que mora 7, tem outro que mora 0, ele nasceu na festa e mora na festa, entendeu? Então, isso aqui é uma função. Então, eu tenho a variável D, está sempre variando, e eu tenho a variável custo, que depende do D. Dependendo do valor de D, dependendo da distância, o meu custo vai ser diferente. Pode ser 7 reais, pode ser 9 reais ou pode ser 11. E está sempre relacionando dois valores. Para a distância de 1 quilômetro, o custo é 7. Para a distância de 2 quilômetros, o custo é 9. Para a distância de 3 quilômetros, o custo é 11. E eu poderia chegar aqui e falar assim, vamos desenhar o gráfico desta função? Eu tenho um eixo, que é o eixo D, de distância, e eu tenho um eixo, que é o eixo custo, em função da distância. E eu poderia vir aqui e ficar marcando esses pares ordenados, esses valores. quando a distância for igual a 1, custo vai ser igual a 7. Vou pintar. Pintei essa bolinha. Quando a distância for igual a 2, custo igual a 11. Aqui é 7, aqui é 11. Quando... Deixa eu colocar um número maior aqui, né, professor? 1, 2, 7, 11. Quando a distância for igual a 3, custo... Opa, aqui é 9, perdão, né? Quando for 2, aqui é 9, perdão. Aqui é 11. Agora tá certo. E eu vou lá e pinto. Pinto uma bolinha. Pinto outra bolinha. Pinto outra bolinha. E assim vai. Só que você concorda comigo? Deixa eu... Antes de eu avançar. Aí devagar. Você entendeu aqui, ó? Que para cada valor de distância, eu tenho valor de custo, certo? Entendeu essa parte, não? Distância a 1 quilômetro, custo 7 reais. Distância a 2 quilômetros, custo 9 reais. Distância a 3 quilômetros, custo 11 reais. Tudo tá entendido até aqui? Tá entendido? Então, olha só. Eu falei, olha, quando a distância foi igual a 1, eu fui lá, calculei, deu 7 reais. Pintei uma bolinha. Quando a distância foi igual a 2, deu 9 reais. Pintei outra bolinha. Quanto a distância foi igual a 3, deu 11 reais. Pintei uma bolinha. Agora, você concorda comigo? Que eu poderia um coleguinha, ter um coleguinha, que ele mora a 1,1 quilômetro, e fazer a conta, calcular uma bolinha? Fazer a conta e pintar uma bolinha. O outro vai morar a 1,12, 1,13, 1,14. E eu vou pintando uma bolinha, 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 uma bolinha. E esse monte de bolinha, uma do lado da outra, vai sair um desenho chamado reta. É uma reta aquilo ali. Agora, o que é essa reta? É um monte de bolinha, pintada, uma do lado da outra. Isso aqui é um gráfico. O gráfico não nasce gráfico. Eu não consigo deixar de falar aquilo em japonês. Você até sabe o que eu vou falar, né? Já. Eu não consigo falar, deixar de falar. Pra você entender. A minha filha, quando eu era pequena, ela pegou e fez a seguinte pergunta pra mim. Ela chegou pra mim e perguntou o seguinte. Pai, japoneso, nasce japoneso? Nasce ou não nasce? Falei, filha. Na japoneso, nasce japoneso. Agora, gráfico não nasce gráfico. O gráfico vem de uma função. E nessa função, eu vou pintando bolinha a bolinha, uma do lado da outra, que gera o desenho de um gráfico. Então, um gráfico, ele é um monte de bolinha pintado uma do lado da outra. Parece besta isso, mas é tão importante. Você tá entendendo que gráfico não é igual ao japonês, que já nasce assim. Pô, o gráfico tá aqui. Eu tive que vir pondo valor a valor aqui, pintando bolinha a bolinha pra poder sair desse desenho. Entendeu isso ou não? Entendeu? Eu entendi. Sempre tem um japa no meio das coisas. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem o japonês. 20 horas. Parece besta o que eu tô te falando. Só que lá nos limites, a gente vai ter um lugar onde não vai ter a bolinha. E você precisa entender o porquê que não tem a bolinha. Pra você entender que quando não tem a bolinha, primeiro você tem que entender onde tem. Certo? Ok? Agora, eu vou tirar este gráfico daqui e também vou mudar a minha função. Você já entendeu que eu tenho uma função que relaciona dois valores. Vou escrever uma outra função aqui. Uma outra. E a gente vai evoluir essa função. Essa função é a seguinte função. F de x igual a 2x mais 1. Agora eu vou começar a usar as letras da matemática. Por quê? Queirol antes de estar aprendendo um cálculo, ele não fica criando uma situação. Essa daqui é a situação do Uber. Essa daqui é a situação do não sei o quê. Não. Você aprende a um cálculo. As situações, você vai aplicar nas matérias específicas. Lá na física. Lá em transferência de calor. Lá em termodinâmica. E eletromagnetismo. Resistência dos materiais. E mecânica dos fluidos. Lá você vai aplicar isso aqui. Então, no cálculo, a gente usa f, x, y. Ok? Então, beleza. Tem aqui esta função. E eu quero calcular alguns valores para esta função. Eu vou calcular... Fala o número para mim. Fala o número para mim. Tá. Menos 1. F de menos 1. F de menos 1. Eu ponho menos 1 em todo lugar que tem x. E calculo. 2 vezes menos 1. Menos 2. Mais 1. Menos 1. Né? 2 vezes menos 1. Menos 2. Devo 2 reais. Deposito 1 no banco. Estou devendo 2. Deposito 1. Fico devendo 1. Fala um outro valor para mim. 0. Show de bola. F de 0. Eu vou colocar 0 em todo lugar que tem x. 2 vezes 0, mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1. Tá certo. 2 vezes 0, 0. Mais 1. 1. Tudo certo. Vamos pegar mais 1. F de 1. Vou colocar 1 em todo lugar que tem x. 2 vezes 1. Mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Bacana. Estou calculando pontos da minha função. Que pontos são esses? Pontos que você falou para mim. Eu juro que eu ouvi daqui. Você falou daí e eu ouvi. Menos 1. 0. 1. Você poderia ter falado 1,2. Você poderia ter falado pi. Você poderia ter falado número negativo. Você poderia ter falado o valor que você quiser. Ok? Mas eu ouvi esses. Maravilha? E aí eu venho aqui e pinto. Venho aqui e pinto. Venho aqui e pinto. Então eu vou fazer aqui. Eixo. x em vermelho. Eixo f de x. Certo? Quando x valeu menos 1, deu menos 1. I. Vem aqui para baixo. Quando x valeu 0, deu 1. x 0, f de x 1. Quando x valeu 1, 1 positivo, deu 3. Então está aqui. Esse ponto, este ponto. Opa. E este outro ponto aqui. Quando x menos 1 valeu menos 1. São esses três pontos. Ok. Maravilha. E aí se eu vier pintando, pintando, tenho certeza que vai dar esse desenho aqui. O meu ficou bem ruim aqui. Eu vou refazer aqui. Passaria aqui, na verdade, menos 1. Menos 1. Passaria aqui. Ok? Daria esse gráfico. Maravilha. Agora vamos pegar um outro exemplo. Que aqui vai começar a brincadeira. É agora que a brincadeira começa. Então presta muita atenção comigo. Agora a nossa brincadeira vai começar. Eu tenho uma função muito parecida com essa. Essa daqui. F de x igual a 2x mais 1 sobre x mais 1. x menos 1. x menos 1. Então essa função. Ok? Beleza? E eu vou pedir para você falar o número para mim. Fala um número para mim. F de menos 1. Maravilha. Vou colocar menos 1 em todo lugar que tem x. f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 sobre menos 1 menos 1. Show de bola. Está bacana. 2 vezes menos 1. Menos 2. Mais 1. Menos 1 menos 1. Zero. Está doido? Que menos 1 menos 1 dá zero? Se eu devo 1 real na banca e devo 1 real na padaria, eu devo 2. Menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1 sobre menos 2. É uma divisão? É. Os sinais são iguais? São. Então o resultado vai dar positivo. 1 sobre 2 positivo. Ok. Beleza. Vamos pegar o outro número. Vamos pegar zero. F de zero. Vai ser duas vezes zero mais 1. Falta pouco, viu? Falta pouquinho para você entender onde a gente vai chegar. Sobre zero menos 1. E faço a conta. 2 vezes zero, zero. Mais 1, 1. Zero menos 1, menos 1. Sinais diferentes? Negativo. 1 dividido por 1, 1. Menos 1. Maravilha. Vou lá e põe a bolinha. Pinta a bolinha. Pá. Vou lá na outra, pinta a bolinha. Pá. Vamos para o próximo. F. Fala o número para mim. Menos 1. Show de bola. F de menos 1. Eu vou colocar menos 1 em todo lugar que tem. X. Duas vezes menos 1, mais 1, sobre menos 1, menos 1. Show de bola. Duas vezes menos 1, menos 2. Mais 1, sobre menos 1. Opa. Não, aqui. Perdão, 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 perdão. Menos 1 aqui usado. É 1 positivo. Perdão. 1 positivo. Perdão. Não, é 1 positivo. Então, aqui eu tinha pegado f de menos 1, f de 0, f de 1 positivo. 2 vezes 1, 2. Mais 1. 1 menos 1, 0. 2 mais 1, 3. Dividido por 0. 3 dividido por 0 é igual a 0. Uma salva de palmas para você. Não tem palma nenhuma, está tudo errado. Quem falou para você que 3 dividido por 0 é 0? De onde você tirou isso? Pega aí seu celular. Ah, meu celular está ali, não dá para eu calcular. Põe aí 3 dividido por 0 para você ver o que ele vai falar para você. Sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar isso aqui, ó. Erro. Erro. Não existe divisão por 0. Filhão, desculpa te deixar chateado, mas a matemática não resolve tudo. Você achou que resolvia, mas não resolve. A matemática não sabe resolver essa conta aqui, ó. Ela não sabe. Agora, para para pensar comigo. Se eu estava fazendo a conta, tinha um gráfico. Eu chegava a fazer uma conta, pintava a bolinha. Pá. Pintava a tabolinha. Pá. Pintava a tabolinha. Pá. Na hora de eu fazer essa conta, quando o X valeu 1, onde eu vou pintar? Não tem como eu pintar, meu querido, porque você não consegue fazer essa conta. É por isso que vamos... Não é esse desenho do gráfico, tá? Mas vamos supor que fosse esse desenho do gráfico. Quando o X valeu 1, quanto que vai estar pintado aqui? Não vai ter pintado. Vai ter uma bolinha aberta. Por quê? Porque eu não sei fazer essa conta. Não sei porque eu sou burro? Não. Eu não sei porque a matemática não sabe fazer. Eu não sei. A matemática não sabe fazer. Isso aqui a gente chama de indeterminação. Está indeterminado. Eu não consigo calcular. Para o senhor, mas eu gostaria. Mas não dá, velho. Não dá. Não dá. Entendeu até aqui? Até esse pedacinho aqui? Você entendeu que um gráfico, ele é um monte de bolinha pintada? Tem uma bolinha pintada aqui, uma bolinha pintada aqui, outra bolinha pintada aqui, outra bolinha pintada aqui. Tô pintando, tô pintando, tô pintando, tô pintando, 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 pintando. E todos esses negócios pintados, vai sair um desenho. Só que aí na hora de eu pintar, quando x vale 1, eu vou pintar aqui. Não dá pra pintar. Não dá. Porque não dá pra fazer essa conta. Porque dá um erro. Um erro que a gente chama de indeterminação. Isso aqui está indeterminado. Só que tem um detalhe. Quando eu coloquei o 1 positivo aqui, 1 menos 1 fez dar esse zero. E não existe divisão por zero na matemática. Por isso que não dá pra fazer essa conta. Não deu. Agora, se eu colocasse ao invés de f de 1, eu colocasse f de 0,999999. Ia dar zero essa conta? Não. Não ia dar zero. Ia dar um número diferente de zero. E se é um número diferente de zero, eu consigo fazer a conta. Só que aqui não é 1. É um número muito próximo de 1. Mas não é 1. E esse número muito próximo de 1, a gente chama de limite. Está no limite. Está tendendo a 1. Está se aproximando de 1. Mas não é 1. Então, o limite, ele veio pra gente resolver este problema. É uma conta que eu não consigo fazer. Quando o x vale 1, eu não consigo fazer a conta. Mas e se o x valer 0,99999999999999999999999999999999999999? Aí eu consigo. Ou se o x valer 1,00000000001. Eu também consigo fazer a conta, porque o resultado não vai ser zero. Vai ser próximo de zero, mas não é zero. E a matemática faz uma divisão por um valor próximo de zero. Então o limite serve para isso. Para você calcular uma coisa quando está se aproximando de um valor. Seria isso aqui. Eu não sei quanto que é f de 1 nessa função aqui. Vou escrever a função. f de x é igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Quanto que é f de 1? Não existe, dá erro. Mas eu posso calcular o limite de 2x mais 1 sobre x mais 1 quando o valor do meu x estiver tendendo a 1. Então o que isso aqui significa? Estou calculando o valor da minha função 2x mais 1 sobre x menos 1. quando o meu x se aproxima de 1. está chegando no 1. Ele está muito perto do 1. Mas não é o 1. Porque quando eu coloco o 1, eu não consigo fazer a conta. Entendeu a diferença? Uma coisa é a função. Função é o cara. f de 1, põe o 1 lá e faça a conta. f de menos 1, põe o menos 1 e faça a conta. f de 0, põe o 0 e faça a conta. f de 0 e faça a conta. Quando eu estou quase lá, mas não é lá. Entendido? Uma salva de palmas para o senhor. Vamos, que vamos!